Oh! 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 Tário! E aí, GDF de BL, não é feiticeiro? Tá quei tu as montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Oh! Tário! Oh! Tário! Ela te dando o chifre e você toda apaixonado Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ô, tário Ô, tário Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Vou tentar zoar, pa, hoje ela tá com raiva Ela vai sair e você vai ficar em casa Ela vai passar, fazer tudo que ela quer Ele é pão mandado da mulher 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 Nem pode ir no futebol, ele tá bregado Nem pode sair de casa, ele tá bregado Combinado, combinado Trocou os amigos pra fazer papel de odário Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ô, tário Ô, tário Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Vou tentar zoar, pa, hoje ela tá com raiva Ela vai sair e você vai ficar em casa Maravar, passar, fazer tudo que ela quer Ele é pão mandado da mulher 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 Nem pode ir no futebol, ele tá bregado Nem pode sair de casa, ele tá bregado Combinado, dominado Trocou os amigos pra fazer papel de odário E a LG é direto de pele Tu é feiticeiro? Vamo queito as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar